Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo. E olha que flor linda, tá? Flor de fita. Essa flor é toda encaixada. Então, deixa o seu like aí no vídeo e vamos lá aprender o passo a passo. Bom, gente, já estou aqui com a minha fita, tá? A fita de cetim. Essa fita é a número 7, tá? Aqui tem 3 cm de largura. E vamos medir 6 cm. Então, vou medir aqui, ó, 6 cm. E vou cortar. Arrumo a fita pra ela ficar bem certinha aqui, ó. E corto. Vou sobrepondo e vou cortar mais 9 pedacinhos, tá? No total de 10 pedaços com 6 cm cada. Então, lembrando, é fita de cetim número 7. Eu vou tá cortando 10 pedacinhos com 6 cm cada. Cortei, ó, os 10 pedacinhos com 6 cm. Agora, eu vou tá dobrando essa fita aqui, ó, ao meio. E vou dobrar ela aqui, ó, vinco, tá? E eu vou arredondar essa parte. Então, novamente, ó, peguei um pedaço. Vou dobrar ele ao meio. E vou arredondar essa parte aqui de cima. Então, deixa ela feita bem certinha, ó. E venho arredondando, ó. Como é que ela vai ficar? Depois de arredondar, eu venho com o isqueiro. E venho, ó, selando. Ó. Como que a fita vai ficar? Pego mais um pedaço. Dobro ao meio, ó. Aperto bem pra vincar. E arredondo essa parte. Então, venho aqui, ó. Ó. Como é que ela vai ficar? Venho com o isqueiro. E venho selando, ó. Eu vou selando com a chama azul, tá? Pra não ficar escuro a fita. Pronto, ó. Venho com o outro pedacinho. Seguro. Aperto bem pra vincar o meio da fita. E vou arredondando, ó. Arredondei. Venho com o isqueiro. E vou, ó. Selando. Como é simples, tá? Então, eu vou tá fazendo esse passo nas dez peças, tá? Aperto o meio pra vincar. Seguro. Arredondo essa parte de cima apenas, ó. Venho com o isqueiro e vou selando. Tem que selar, tá, gente? Se não, desfia a fita. Selei todas as dez peças. Agora, eu vou tá vindo com agulha e linha. Aqui, no caso, eu tô utilizando a branca, que é pra vocês verem melhor. Mas, quando vocês forem costurar, vocês utilizem a linha na mesma cor da fita, tá? Tem que ser tom sobre tom. Vou pegar uma peça aqui, ó. E dobrar o meio novamente. Aperto pra vincar. Ó, vincou. Eu vou alinhavar até a metade aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó. E vou alinhavando até a metade. Por que a linha vem até a metade? Porque aqui dentro, agora, eu vou encaixar outra pétala. Então, eu venho com a próxima, ó. Dobro ao meio também, ó. Aperto pra ficar bem vincadinho. Ó, dobrei. Chego aqui, ó. E encaixo. Encaixei, ó. Deixo a fita bem retinha aqui embaixo, ó. Tem que ficar bem reto essa parte. E eu vou alinhavar até a metade da segunda pétala também, ó. Então, eu venho aqui, ó. E alinhava. Pego outra, dobro ao meio, ó. Aperto pra ficar bem vincadinho. E encaixo aqui, ó. Encaixo e deixo bem retinho essa parte aqui de baixo. E aqui, ó. Alinhavo. Até o meio também. Pego outra. Dobro ao meio, ó. Ó, aperto pra ficar bem vincadinho. E vou encaixando. Deixo bem retinho aqui, ó. Seguro. E alinhavo. Até a metade. Dessa aqui também. E vou encaixando. Bem simples. A montagem dessa flor. Encaixou aqui, ó. Tem que encostar bem no cantinho da última, tá? Encaixou. Deixo aqui embaixo, ó. Bem retinho. E vou alinhavando. Até a metade. Pego outra. Dobro ao meio. E encaixo. E encaixo. Meus amores, se vocês estão gostando desse passo a passo, deixem o seu like aí no vídeo, tá? Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá? Que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês serão notificados. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tô quase finalizando a montagem dessa flor. Encaixo. Deixo bem retinho aqui embaixo. E vou alinhavando. Aqui eu vou tá colocando a última pétala agora. Então, eu dobro ao meio, ó. Aperto pra vincar. Encaixo ela bem certinha aqui, ó. Tem que deixar aqui embaixo bem retinho. E vou alinhavar até a metade também, tá? Ó. A linha veio até a metade. Por quê? Porque a última eu vou encaixar na primeira. Então, eu coloquei aqui, ó. Virei. E vou encaixar, ó. Essa parte aqui eu vou abrir, ó. E vou encaixar aqui. Deixo bem retinho aqui, ó, meus amores. Deixo bem retinho. Vou vir com a minha agulha por aqui, ó. Arrumo pra ficar bem certinho. E vou continuar o meu alinhavo, tá? Ó. Continuou o alinhavo. Fechei todinha aqui, ó. Agora, eu vou vir franzindo, ó. Vou franzindo. Com cuidado pra não arrebentar a linha, tá? Ó. Como é que ela fica? Franziu todinha. Eu venho aqui, ó. E arremato com dois nozinhos. Pra linha não voltar, tá? E a flor ficar afogada. Eu arrematei, ó. Só vim arrumando. Aqui, pode utilizar os dois lados, tá? Como parte da frente. No caso aqui, eu vou tá utilizando esse lado aqui. Ó, como é que ficou, meus amores. Agora, eu vou vir com um chato, ó. E vou costurar ele aqui no meio. Então, eu vou vir com a agulha, ó. Vou pegar na pontinha. Aqui, ó. No meio, tá? De um lado. Vou passar por dentro de um furo do chato. E vou passar duas a três vezes aqui por dentro. Desse chato aqui, tá? Pra ficar bem seguro. Puxo bem, ó. Viro o outro lado. Centralizo o meu chato aqui. Na flor. E costuro. O outro lado. Ó. Como é que fica? Posturei. Venho aqui atrás, ó. E arremato. Com dois nozinhos. Arrematei com dois nozinhos. Eu passo indo. E passo aqui. Voltando. Agora, é só cortar essa linha. A parte de trás e a parte da frente, meus amores. Como é que fica linda essa flor. Super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí no vídeo. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti